Counter Strike no Playstation 2. Sim, eu prometi que nunca mais tocaria neste tema aqui no canal. No entanto, eu finalmente encontrei um jogo no Playstation 2 que é digno de ser comparado ao CS. Para vocês terem uma ideia, neste game é possível usar granadas de fumaça, flashbangs, os sons das armas são idênticos às do CS, temos várias armas que também estão presentes no próprio CS 1.6 e pasme, esse jogo ainda funciona online pleno 2023 no Playstation 2. Eu descobri essa semelhança entre ele e o CS durante uma live que eu fiz recentemente jogando o modo online do game que iremos ver hoje. Enfim, caso não tenha ficado ainda muito clara a nossa proposta de hoje, relaxa porque ao longo do vídeo eu vou explicando tudo certinho ali pra vocês, tá? Por hora, eu peço que já deixe o seu like, no último vídeo a galera conseguiu bater a meta de 100 likes em menos de 1 hora, então eu trago novamente essa meta para o vídeo de hoje. Conto com o apoio de vocês, tá? Aproveitando o momento também, eu queria agradecer aos membros aqui do canal, todo apoio é muito importante, eles estão aparecendo aí na tela, e caso você também queira me apoiar, basta clicar no botão seja membro, que custa um verdadeiro troco de pão, cara, apenas 1 real e 99 centavos, e você vai ter várias vantagens bem legais por aqui. No mais, eu lhe convido a se inscrever no canal e ativar as notificações, para não perder nada sobre PS2. Então, sem mais delongas, vamos falar sobre o CS de Playstation 2. Bom, chega de todo esse suspense, né? Até porque eu já coloquei o game na thumb, no título, eu nem sei nem porque eu tô fazendo esse suspense todo, né? Mas enfim. O jogo em questão é o Delta Force Black Hawk Down, que foi lançado para PS2 lá nas quebradas de 2003. E sim, eu tenho certeza absoluta de que ele se inspirou bastante no CS 1.6. Afinal, foi naquele mesmo ano que a Valve lançou essa versão, né? E naquela época, a franquia CS já era uma das mais famosas entre os jogadores de PC. E no final, a inspiração do Delta acabou sendo muito benéfica, pelo menos na minha opinião, porque o seu modo online é muito bom, né? Graficamente falando, o Delta Force lembra bastante também o CS. Claro que não é um dos melhores gráficos que temos no PS2, longe disso. Mas consegue ser bem honesto. Ele também conta com um modo história legal, mas não tem tanta relevância assim para o nosso vídeo. O que importa mesmo é o seu modo online. Obviamente, seu servidor original foi desativado, né? Alguns anos depois do lançamento. Devemos lembrar que lá na época do PS2, poucas pessoas sabiam que ele suportava o modo online. Ou pelo menos a grande maioria ali não fazia a menor ideia. Isso aqui no Brasil, né? Então, a comunidade foi lá e reativou seu servidor, fazendo com que ele funcionasse novamente no Play 2. Assim como fizeram com vários outros jogos. Inclusive, eu já joguei bastante esse game no passado, através do modo online da comunidade. E nunca tinha feito essa comparação direta com o CS. Mas, meus amigos, esse é com certeza o que temos mais próximo de um Counter Strike no PS2. No modo online do Delta, temos vários mapas à disposição. Inclusive, a própria construção deles lembra bastante a do CS. E, além disso, temos várias armas à disposição também. Eu estou as mostrando aí na tela. E podem ver que algumas são extremamente semelhantes às do game da Valve. E o som delas também é bem similares do CS. Eu vou colocar um trecho aí pra vocês ouvirem. Inclusive, é importante observar que até a própria ambientação é muito bem feita, né? Todo esse ambiente, armas, movimentação... Claro que não é a mesma coisa ali do CS. Mas isso torna, sim, essa comparação quase que inevitável. E outro ponto bem legal, que pra mim foi a virada de chave, né? Que me fez gravar esse vídeo. Foi a questão da gente poder usar a faca dentro do jogo. Olhem isso e me digam se não parece uma print de alguma versão perdida do CS, né? Realmente é muito similar. A única coisa que faltou mesmo pra ser idêntico foi o modo de plantar a C4. Se tivesse isso, o jogo seria uma cópia descarada, né? 100% ali. Bom, aqui eu também poderia começar a falar sobre mods, né? Ou seja, alguém modificar esse jogo pra mudar skins, mapas e assim por diante. Mas eu sinceramente estou evitando esse tópico. Vocês devem se lembrar de que um tempo atrás surgiu, né? Um projeto pra modificar o Code Winter em busca de torná-lo CS de PS2. Mas no final não deu certo. Logo no começo o pessoal já viu que teve uma baita limitação na colisão do mapa. Então é algo bem problemático. Não é simples, né? O pessoal fala, ah, é modificar tal jogo. Ah, modificar tal jogo como se fosse fácil. E não é. É muito complexo, né? Envolve uma complexidade enorme. Não é só trocar uma fotinha ali que vai mudar a skin, trocar um não sei o que ali fácil. Não é fácil, pessoal. Coloquem isso de vez na cabeça. Não é fácil pegar um jogo e sair modificando o que quer e o que não quer ali. O próprio GTA San Andreas demorou anos pra evoluir no PS2. Então não foi algo do dia pra noite, né? Então não vou fazer nenhuma especulação sobre isso. O vídeo de hoje não tem esse objetivo de criar esse alvoroço desnecessário, tá? Pelo menos o Delta Force já consegue ser bem semelhante ao CS, mesmo sem mods, né? Então pra mim já tá de bom tamanho. Bom pessoal, então esse foi o meu vídeo de hoje, tá? Eu espero que vocês tenham curtido e recomendo bastante que joguem o Delta Force. Principalmente o modo online que pra quem conseguir é uma experiência muito boa, tá? E quem sabe um dia a gente pode jogar online em lives aí também. Enfim, vamos ver, né? Enfim, eu vou ficando por aqui, pessoal. Forte abraço. Valeu e até a próxima, tá? Fui!